Quando a gente vê que tem tanto benefício, você deve estar aí se perguntando como é que eu posso dormir melhor. Antes de tudo, então, tenha cuidado com o que você come e com o que você bebe antes de dormir. Estimulantes, assim, tipo chocolate, café, energético, bebida alcoólica, estimulante ou relaxante, não é bom antes de dormir. Lembra da iluminação, que ela bloqueia a formação da melatonina, então você também seria legal evitar assistir TV. Um pouco antes de dormir, né? Computador. Ou celular. Celular, então, que é a última coisa que a gente vê no dia e a primeira que a gente vê quando acorda. Deixa ele fora do quarto.